Boca Nervosa na área pra Voda Consciência, sou no meu canal do YouTube, Boca Nervosa, na Política, na Moral do Negão. Gente, compartilha, curta e comenta no meu canal lá, tá? Também entra lá no Spotify, no TikTok e no Instagram. Gente, uma novidade, daqui a pouquinho, às 19 horas, daqui a pouquinho, às 19 horas, hoje, hoje, uma live em homenagem ao presidente Bolsonaro. As canções que eu fiz pro presidente Bolsonaro, vou cantar daqui a pouquinho pra vocês, às 19 horas, no meu canal, do meu TikTok, tá? Boca Nervosa, sete, vai tá lá, viu? Boca Nervosa, sete, você entra no meu canal do TikTok, Boca Nervosa, às 19 horas, tem uma live em homenagem ao presidente Bolsonaro. Todas as canções que eu fiz pra ele, vou tá cantando pra vocês, hein? Esse eu fiz agora, hein? Esse é novíssimo, é novíssimo, vamos lá! Parabéns, parabéns pro nosso presidente Bolsonaro. Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário. Parabéns, parabéns, parabéns pro nosso presidente Bolsonaro. Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário. Ele mudou o jeito de governar, acabou com o toma lá da cara, acabou com a corrupção. Hoje paga com a perseguição, a gente era feliz e não sabia, o seu tempo era só alegria. A gente tinha emprego de montão, dava pra comprar arroz, feijão, o Brasil estava bem na fita, Tava bem a nossa economia, o nosso ato era campeão, tudo graças ao nosso capitão. Ele não virou mito da noite pro dia, o seu tempo o Brasil só crescia. Ele não virou mito da noite pro dia, o seu tempo o Brasil só crescia. Parabéns, parabéns, parabéns pro nosso presidente Bolsonaro. Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário. Parabéns, parabéns pro nosso presidente Bolsonaro. Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário. Daqui a pouquinho, viu No meu canal do TikTok tem live Homenagem ao presidente Bolsonaro Vou cantar todas as músicas que eu fiz pra ele, tô te esperando